olá gente do youtube aqui compartilhar aqui gente mais uma receitinha caseira né uma pasta brilha lumina aqui ó pegou um sabão desse aqui já comecei aqui ó para uma pasta brilha lumina economizar suas panela brilhando gente aqui ó e até ganha até um extra tá já tô ralando aqui é de perfeição ela nessa parte de medicina aqui que economizar gás eu vou colocar o que e colocar água no fogo para ferver para adiantar o processo tá gente aqui ó eu tô aqui ralando mas vou colocar vou fazer isso nesse exato momento aqui ó aí vou colocar duas colheres aqui no sabão colocar duas colheres de açúcar uma colher de sal e vou colocar duas colheres de vinagre tá vou colocar gente tudo fora do pê é o açúcar já vou colocar logo com o nosso corpo para bater no corpo para desenvolver tá agora o vinagre e o sal vou colocar depois tá gente e vou colocar também uma colherzinha de acertona para ajudar a mais brilha ainda nas suas panelas aqui é o acertona aqui ó vou colocar também tá para ajudar a mais brilha da nossa panela tá em pasta caseira aqui ó um litro de água colocar no fogo agora para fazer pronto gente aqui ó uma colher duas colheres de açúcar uma colher de sal bem cheia e duas colheres de vinagre e o acertona vai ser o que uma tampinha duas tampinhas dessa aqui tá aqui é os ingredientes que vamos precisar se quiser se vocês alguém querer acrescentar é sabão em pó uma colher duas pode acrescentar uma colher de cada uma pessoa tá eu vou pegar de ralar o sabão e aguardar um pouco perdendo tá pronto até mesmo de ralar aqui gente olha aqui ó que é a que ajuda né e economizar gás também se você não tiver se quiser deixar ralar antes já passar uma hora de boas a descansar não vai desligar todo e economizar mais ainda agora aqui ó levar para dentro levar só isso aqui ó para colocar agora tá e vamos lá aqui gente registro já está fervendo água aqui tá fazendo assim gente, ó, ó, tá, ó, aqui, ó, aqui, opa, aqui, vamos colocar aqui, aqui, gente, você não imagina a potência que essa pasta, essa pastinha brilha-lumino, dá, tá, agora eu vou pegar aqui, ó, e colocar duas colheres de açúcar, só, tá, o sal, os outros ingredientes eu vou colocar depois que desenvolver essa pastinha aqui, ela desenvolver, tá, gente, tá aqui, ó, ó, em fogo baixo, tá, aqui, ó, e aqui eu coloco você, aí, gente, tá vendo, ela tá prevendo, essa clama desenvolveu ainda, ó, ela tem que desenvolver esses gruminhos podinhos aqui, ó, que fica, tá, tem que desenvolver, eu deixei o fogo baixo, ela tá prevendo já bastante, tá vendo, isso é normal, aquece com o pé do sabão mesmo, tá, aqui, ó, mas enquanto ela não desenvolver, não, tá bom, tá, eu tenho que deixar desenvolver os gruminhos tudinho, tá vendo, ó, não desenvolveu ainda, depois eu vou com vocês, ó, gente, tá acabando de desmanchar, por isso que é vantagem, por isso que é importante deixar passar uma hora, duas horas, tá, gente, porque aqui, enquanto não desmanchar o sabão, tá, gente, agora, vou falar, eu acrescentei mais duas colheres de açúcar, não tem importância, tá, porque o açúcar, ele, ele ajuda a dar brilho nas panelas, tá, gente, então, por isso que eu coloquei mais duas colherzinhas de açúcar, que eu achei pouco, tá, no caso, foi quatro colheres de açúcar, tá, gente, depois eu volto com o resultado, pronto, gente, já desenvolveu tudo aqui, ó, agora, vamos lá, pra fora, agora, vamos dar continuidade, tá vendo, a gente desenvolveu todinho, ó, foi o que, entre tudo, a gente levou uns, é, porque pra coisa, é, pra desenvolver, levou uns sete minutos aqui, tá, aqui, ó, pode olhar, tá todo desenvolvido aqui, ó, não tem nada, agora, vamos colocar o que, vamos colocar as duas colheres de vinagre de álcool, mexendo, 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 tá, gente, aqui, ó, ó, mexendo, tá, tem que mexer bem mexido, pra ele não separar, pra ele não cair, tá, aqui, ó, aí, o que é que faz, deixa, mexe, mexe, porque não, pra não colocar tudo de uma vez, tá, gente, aqui, ó, depois eu volto com vocês, tá, então, voltei pra falar, tá, se você for fazer, pra querer fazer, pra vender, você vai colocar naquele potinho de 250 ml, ó, tá, só pode colocar no potinho, quando ele tiver, já bem morrinho, tá, dizer, como é que é, que é a temperatura, né, não tem o que, não tem nem dois, se tiver dois, não tem o potinho agora, né, não pode colocar aí também outra, só pode deixar, só pode tampar quando tiver frio, por completo, tá, e se vocês quiserem fazer, se não, vou fazer pra o meu uso, pra meu dia a dia, pode colocar em qualquer vaso, vaso de margarina, não importa, tá, mas se for pra vender, coloca no vasinho de 250 ml que vem na casa de embalagem, tá, gente, agora eu vou despejar o sal aqui, gente, ó, é meio despejando, devagarzinho, e não pode parar de mexer, tá, aqui, ó, a colher de sal, ó, mexendo, ó, não pode, ó, pronto aí, ó, ele já vai começar a engrossar aqui, gente, ó, ó, a uma colher de sal, tá vendo, ele vai começar a engrossar, tá, o sal, ele é responsável pra fazer isso aqui, tá, gente, pra ficar pastosa o, a passinha brilha-lumina aqui, ó, ele vai ficar assim, tá, gente, mexer bem mexidinho aqui, ó, depois que eu vou colocar a colher, as duas tampinhas de acetona, gente, tá aqui, ó, tá aqui, ó, ó, gente, você não imagina a potência que essa pastinha tem, tá, que ainda ficou um pouquinho, que eu quero dar a colher de sal, tá, gente, aqui, ó, ó, tá, você não imagina, opa, minha mão tá muito bagunçada, né, aqui, ó, ó, tá vendo já, você viu como mudou, gente, aqui, ó, ó, depois eu volto pra ficar muito longo demais o muita gente aqui gente tá cremosa aqui ó tá muito quente pra deixar esfriar batendo batendo vou colocar um pouco aqui nesse vaso e vou colocar aqui de 250 gramas e vou colocar nesse aqui de 220 tá e se você quiser quem quiser ganhar um extra aqui ó esse vasinho aqui é de 220 você pode fazer comprar outro maior de 250 tá gente veja aqui gente ainda tá engrossando ó tá vendo aí a água já mudou de cor já ficou clarinho ó ó tá agora vou colocar duas colherzinha de acetona a duas pontinhas no caso ele vai afinar mas faz parte não vai ficar com cheiro de acetona tá gente aqui acetona também vai fazer dar mais brilho ainda nas panelas tá aqui ó ele vai afinar mas é normal depois volta ao normal tá gente vai bater ó ó vai batendo ó vai dar uma pequena afinada depois ele volta a anotar tá vai desculpando aí dentro do barulho tá não tem como evitar o barulho ó tá vendo ó vou bater mais um pouco pra poder colocar nos vasinhos isso também não pode deixar durar não tá ó vou colocar aqui ó ó tá vendo ó ó ó ó que linda gente tem uma potência a sapatinha e vocês nem imaginam ó ó ó ó quase aqui foi um litro de água mas aqui um litro de água só vou colocar o acetona boto no instante, quando fica muito longo o vídeo fica normal assim mesmo, fica desse jeito a taxinha, olha como fica cremosa aqui ó, deu aqui, esses três aqui, por causa que eu fiz né, que é pra mim usar então pra fazer, pra vender, ele dá de 8 a 10 pouquinho tá gente aí ele vai ficar, aí como ficou aqui já pode fazer o teste aqui gente, aí tá vendo, aí vamos ver né, fazer o teste aqui ó ó, essa tá toda suja, essa panela aqui ó vamos ver aqui ó fazer logo o teste aqui né, pra ver se realmente tem potência ou não né, aqui ó vamos ver se tem potência né pronto gente, aqui ó tá toda ensaboada a panela não deu resultado né se realmente a pastinha ela é potente mesmo aqui gente ó ó o resultado aí, tá aqui ó a potência da pastinha gente aqui ó só vocês fazerem tá, aqui ó pronto gente ela vai ficar consistente ela tá aqui gente ela tá quente quente tá mas na mesma que faz a gente já pode usar e quem tem problema com soda aqui ó fundamental isso aqui, maravilhoso aqui tá gente aqui ó o meu só deu esse por causa que é pra meu uso tá maior que dá de 8 a 10 potinhos tá gente aqui ó só vocês fazerem tá pra uso dentro de casa não quiser vender pra dentro de casa mesmo vocês viram aqui ó só com um pouquinho da panela olha como ficou aqui ó tá vendo o resultado aqui ó gente ó sem fazer tanto esforço tá aqui ó minha pastinha brilha alumínio só vocês pegarem fazer quem não for inscrito no meu canal se inscreva, comente, compartilhe ativa o sininho de notificação assim que eu postar vídeo e o YouTube mandar pra vocês gente por favor é dê o joinha lá por favor pra vocês não pode ser nada mais pra mim muito importante tá gente tá aqui ó minha pastinha aqui ó brilha alumínio depois ela vai ficar claro viu tá gente vou falar ela não vai ficar que nem o sabão do mercado né mas aqui ó a pastinha tá vendo ela aqui ó ela tá quente quente aqui gente como tá cremosa ó ó super cremosa tá aqui ó olha como ela tá ó a pastinha tá e se vocês quiserem pra andar ligeiro pra tá o que tem gente que as vezes eu já vi colocar tem vez que colocar na geladeira pra esfriar ligeiro duas horas quatro horas na máquina que eu vou deixar esfriar naturalmente ouve não precisa fazer mais o teste aqui eu já fiz né aqui ó você já vira aqui ó olha o teste aí pronto gente vou finalizar meu vídeo gente se vocês escutarem barulho de cachorro é porque não tem como evitar né então espero que vocês gostem comentem e compartilhem e esse vídeo de hoje que eu vim compartilhar com vocês tá gente aqui pastinha brilha alumina aqui ó caseira aqui ó aqui ó agora é o anjo de bato da panela aqui ó tá tchau e até o próximo vídeo argotei ao todo gente levou o que pra fazer tudo ralar e tudo é ao todo ao todo levou o que cinquenta minutos tá